A Argentina ficou no grupo D, ao lado de dois europeus, Islândia e Croácia, além de um país que sempre enfrenta a Argentina quando joga em Copa, a Nigéria. Então, Argentina, Islândia, Croácia e Nigéria são os integrantes desse grupo, um grupo forte. A Argentina começa jogando contra a Islândia, que foi uma surpresa nas eliminatórias da Copa, e a Croácia joga contra a Nigéria. Outra coincidência é que a Islândia e a Croácia jogaram no mesmo grupo eliminatório da Europa. A Islândia ficou em primeiro e a Croácia teve que passar pela repescagem. A Argentina é favorita, Islândia e Croácia disputam a segunda posição, mas não vamos esquecer da Nigéria.